Música Salve rapaziada, seja bem vindo a um vídeo de Firelight aqui no canal Um jogo que vem crescendo muito rapaziada E que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire Ganhei, eu ganhei, eu ganhei Ganhei o que cara? Eu ganhei o personagem eu acho Como que você tem tanta certeza? O que eu queria é esse personagem, é o personagem que eu queria O joguinho me escutou Será que eu ganhei ele? Nem sei se é skin dele É skin só, quer ver? É o gordinho? Não, é um de cabelo branco Você deve ter ganhado só skin, cara Mano Ele não vai poder usar ainda Nossa Sai daqui Lixo do caralho Tem Não, é um de cabelo branco Tudo meu Não é bis Eu tô comendo miúdo de miséria. Eu tô comendo miúdo de miséria. Eu tô comendo miúdo de miséria. O que é o barragem? Eu senti o perigo. Reloadando! Eu estou indo! Ah, agora! Oh meu Deus! Ei, eu peguei um arbol! Ah, olha! Que ruim, que ruim inútil! É muito ruim, mano! É muito ruim! Por isso você morreu ou ruim? Ruim! 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 É duro e morreu pra mim! Porra! Duro, moleque! Quinta do jogo! Ele morreu pra mim! Porra! Aí é vergonha! Quinta do jogo! Quinta do jogo! 1 a 1! 1 a 1! 1 a 1! 1 a 1! Morreu, mano! Morreu de novo! Meu Deus do céu! Eu sou ruim! Porra, mano! Tá vendo aí? Joga outra coisa! Minecraft! Tá em alta! Joga a prefire! Outro duro! Tá aí dentro! Aqui viado... Os caras tão aqui ruxando em mim! Tá aqui no... 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 no tiro. Eu volto aí pra salvar você. Boa, boa, boa. Tiro, 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 derrubei. Duro, ruim, cuidado da p***. Duro, você acertou um tiro em mim. Foi só seu amiguinho que acertou muito ruim. Ah, mas tu morreu, vai tomar no c***. É, chama amiguinho. Vem recendo X1! Vem aqui, toma chão em mim! Saiu sozinho, sem vida ainda. Eu tava sem vida. Eu não vou dar mais pra você. Que porra, meu Deus! O novo reaver tem um raio. Olha lá. Vamos no galpão aqui, eu vou morrer de novo. Ai, eu tô morto. Ai, eu tô morto. Não tem mais outro duro aqui. Não tem mais outro duro aqui. Não tem mais outro duro aqui. O que tá fazendo? Eu tenho que salvar ele. Não tem mais outro duro aqui. Tomei do outro, mano. Tomei do outro, mano. Tá demorando, mano. Tomei do outro. Tomei do outro. Já foi, já matei, já. Tô dorinho, muito ruim. Tô ruim. Palhaçada, hein? Tomei do outro. Jogador de Minecraft é foda. Esse cara pega a pilha. Um novo reaver chegou. Coletiza, coletiza. Pra ver, a gente foge igual o azul. Acabou o espaz dele? Foi eliminado ou não? Não tem nada, pai. Tamo aí ainda. Isso é ruim, mas. Você não vê. Vamos ver. Mas quem é que esse pilha tá falando, gente? O cara. O cara tá gritando com ele. O jogador de Minecraft. Não tem nada. O cara tá gritando com ele. Não tem nada. O cara tá gritando com ele. Vai lá. É, vai pra cá, cara. Vai lá. O reaper foi matado. Fica de boca. Fica de boa que eles vão vazar. Tem um no carro. Calma aí, fica de boa que eles vão vazar. Vamos lá, salvar. Vai por trás, vai por trás. E ele? Não sei. Não, não vai achar um tropeitinho lá. Não vai achar um tropeitinho. Ele vai salvar. Você sabe que você está falando para todos escutarem, né? Ele escuta também. Deixei só esse quadrão agora. Nossa, que vacina. Por isso que a hora que você falou, cai em cima do telhado, ele sabia que eu estava em cima do telhado. Que merda, cara. Fala de respeito. Eu falei, eu não sei o que eu estou aguentando, mano. Eu estou aguentando esse letalho. Eu estou em cima do telhado, tá? Eu estou em cima do telhado, tá? Eu não me olha que eu batei ele, que eu tive ele. Tem jogador de money. Crepe, crepe. Uhum. Estou lá em cima. Oxe, cadê eu? Quanto não está aí, lá? Fogo puto pra caralho. Aí, ressuscita um. Vai voltar, amor. Prepara aí, hein? Aee! Cadê o Please? Já salva nós. Não, eu estou lá dentro. Acho que estou lá dentro da casa. Não vai dar para salvar. Vai lá em cima. Não vai dar para esperar. Almeida. Ah, não vai dar? não tem nem como subir lá tem sim pula sei lá eles subiram lá em cima para me matar como se eu não sou meu amor de deus me salve pelo amor de deus não vai dar como é que os caras subiram lá passa na janela passa rapaz assim lá de fora não passa porra sobe aqui sobe lá lá eu sobe aí vai subindo tá ligado não vai lá cara pelo amor de deus essa tá fraca já era não tá mais lá não pelo amor de deus eu vou morrer para o gásos eu tenho a periqueta eu vou mutá-lo eu tenho a periqueta deixa eu salvá-lo não tira o tesouro tem tira o porrado e bom a gente tira o porrado e bom e aí a gente tira o porrado e bom é nossa lateral nossa tá longe na puta que pariu já não é para o prédio na cara agora morreu as longas as i feel like i can get any kind of info o patrícia foi o mesmo que matou aí ó é ela que não encontrou não contou não não porque não matou ele só deitou morreu antes finalizar isso tô com 18 833 moeda mano tá foda ainda brinquedo tá com quantos 18 833 E aí E aí E aí E aí E aí E aí